Tutorial 5. Arduino básico 1. Entendendo as variáveis. Este tutorial vai abordar os seguintes tópicos. Como declarar e inicializar uma variável. Uma variável é uma entidade fundamental na programação. Uma variável é um container do microcontrolador onde serão armazenados dados. Uma variável é o local onde você poderá guardar e recuperar dados. O tipo de variável vai depender do tipo de dado a ser armazenado. Variáveis que guardam dados pesados deverão ter dimensões reforçadas. Como um balde para armazenar pedras possui dimensões e estruturas reforçadas. Um balde para armazenar água pode ser construído de material mais leve. Você deve cuidar para colocar o material correto no balde correto. Se tentar colocar pedras no balde da água, este poderá quebrar. Com as variáveis você deverá ter o mesmo cuidado. Cuide para colocar o dado conforme foi especificado ao declarar a variável. O processo de construir uma variável é chamado de declarar uma variável. Ao declarar uma variável, você deverá dizer o tipo de dado que irá ser armazenado. Quando você declara o tipo de dado, o programa reserva a área apropriada. Você também deverá dar um nome à variável. Não coloque nomes com acentos ou caracteres do português, como cedilha. Não separe as palavras do nome. Não use palavras reservadas. Não inicie com números. Mas você pode usar o carácter cerquinha. Quando quiser separar as palavras, use a barra rasteira, underline. Uma prática comum entre os programadores é iniciar o nome da variável com a letra maiúscula. E não usar a barra rasteira. E iniciar a segunda palavra com letra maiúscula. E assim para todas as palavras seguintes. Uma variável pode assumir valores fixos. Uma variável do tipo inteiro, int, pode assumir os valores indicados abaixo. Uma variável do tipo inteiro não admite casas decimais, números com vírgula. A figura abaixo mostra o exemplo de declaração de uma variável do tipo inteiro. Tipo da variável, inteiro. Nome da variável, LED. Terminar a instrução com ponto e vírgula. Uma vez declarada uma variável, você pode colocar um valor nesta variável, usando o sinal de igual, como é mostrado abaixo. Você também pode declarar e inicializar na mesma linha do programa. Desta forma, a variável inicia o programa com o valor 13, mas poderá ser alterada ao longo do seu programa. Resumindo, variável, declarar, tipo nome, inicializar, nome igual a valor, tudo junto, tipo nome igual a valor, ponto e vírgula. Agora que você já sabe o que é uma variável e como declará-la, vá para o próximo tutorial, montar o seu primeiro programa, um pisca-pisca. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros dos Santos. Visite o site www.bairrospeder.com Não esqueça de inscrever-se no canal Pesquisar Eletrônica para ver mais tutoriais. Se gostou, dê um like. Obrigado.